Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma incrível luta aqui no canal do Phoenix Blade. Hoje vamos ter Sub-Zero, Chiquinha, Seu Madruga, Chaves, Kiko, Július, Dona Florinda e Scorpion. Se você curte turma do Chaves Luta Livre, já deixa aquele joinha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, todas as notificações pra você saber toda vez que sai uma luta nova ou um conto do jogo. E que seja dado a início a esta luta! E aí pessoal, olha lá quantos lutadores nós temos. Temos a galera do Mortal Kombat, temos turma do Chaves e tem o pai do Chris, que trabalhou em três empregos e agora tá vindo aqui lutar. Mesmo cansado ele veio lutar, rapaziada. E aí, tem algum de vocês aqui que é o preferido ou que vocês acham que vai ganhar? Deixem abaixo nos comentários, ó. Eu vou dizer pra vocês, essa luta aqui não vai ter fatality, fiquem tranquilos. Ninguém vai cuspir fogo, ninguém vai jogar gelo. É só pancadaria, gente. É só pancadaria que nós vamos ter aqui nesta luta, tá certo? Então, se você tem ideia aí para novos personagens, deixa aí embaixo nos comentários. Ah, eu já tinha falado antes, mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque eu faço live e faço algumas lives aí com lutas e vou interagindo com o pessoal. Então, não percam, gente. E ó, só vou dizer uma coisa, quem saiu do ringue não volta mais. E olha só, o sub-zero ali embaixo, ele saiu já meio irritado, mas é a regra, gente. O último que ficar no ringue, que não for jogado pra fora, será o grande campeão. Então, vamos lá. Ó lá, Dona Florinda com o Kiko. Quem diria, hein, Dona Florinda batendo no Frederico. Porque, nossa, é briga de família, gente. A Chiquinha acabou de jogar o seu madruga lá pra baixo. E ó lá, as mulheres estão se unindo contra o Kiko. Nossa, o Kiko está só apanhando ali. E aí o Chaves já não deu moleza, foi tentar ajudar o Kiko. O Kiko está no chão, Dona Florinda está acabando com ele. Enquanto isso, do outro lado ali, o Júlio está acabando com o Scorpion. Vai pensando, nunca ninguém pensou que a Dona Florinda ia bater no Kiko. Nunca ninguém pensou que a Chiquinha ia bater no seu madruga. Quem que tinha imaginado uma coisa dessa? Só aqui, o canal do Fênix Blade. Não é verdade? E olha lá, a luta não para. O Scorpion e o Júlio, gente, eles são muito grandes e muito fortes. Se os dois estivessem batendo no resto da galera, olha... Eita, o Kiko! Ô, Kiko! Quase que o Kiko foi lá pra fora. O Kiko voltou rolando ali. Por pouco, ele não cai do ringue, gente. Pelo amor de Deus. E olha lá, Dona Florinda não dá moleza. Pega ali, vai levantando a perna do tesouro. Ele vai gritando, mamãe! Mas não tem jeito, gente. Não tem jeito. Dona Florinda mandou o Kiko pra fora do ringue. Meu Deus! E ela entra ali no meio e já começa a bater no Chaves. Nenhum mandou o Chaves. Botar as mãos sujas de terra no lençol dela do varal, né? Convenhamos. Mas, enfim... Olha lá, o Scorpion ali passou uma rasteira. A gente vê o Kiko ali passando por baixo. E o Chaves quase caiu fora. Será, gente? Não, ele conseguiu voltar. Conseguiu voltar. Enquanto isso, as mulheres ali estão numa briga tremenda. A Chiquinha quase caiu fora. Olha, a Dona Florinda está se mostrando uma grande adversária, gente. Nossa, o Chaves foi arremessado igual uma caixa velha. E a Chiquinha vai apanhando a Dona Florinda ali. Mesmo de salto, essa mulher está acabando com a Chiquinha. O Scorpion está ali no chão, se recuperando enquanto ninguém percebe. E ele já está levantando. Olha lá, está meio tonto. E a pancada com a miss... Nossa, a Chiquinha acabou de bater no Scorpion. Ele está meio atordoado. Conseguiu levantar. Foi bater no Chaves. Enquanto isso, a Dona Florinda não quer saber. Ela vai para cima da Chiquinha, gente. Ela vai para cima da Chiquinha. E o Scorpion tentando ali bater, mas não sabe para que se vira para lá ou para cá. Está meio indeciso com quem luta. Nossa, mas olha, gente do céu. Vamos pedir aí para colocar a Chiquinha no Mortal Kombat. Porque o que ela está fazendo com o Scorpion... Olha, isso não estava previsto. Meu Deus, vocês viram o Chaves 1. Chaves 1 acabou de voar para fora do ringue. É, Chaves. Não, não fica da volta com o seu barril. Come um sanduíche de presunto. Porque a luta para você aqui já acabou, Chaves. E olha lá. A Dona Florinda vai para o chão. A Chiquinha vai acabando com a Dona Florinda no tapa. Ali não está nem aí. Agarra ela de novo. E joga ela para o chão mais uma vez. O Scorpion ali também está caído. Sendo pisoteado pelo Július. E olha só. Lá vai a Dona Florinda mais uma vez. Ela não tem proteção na cabeça. Hoje ela veio sem os bobs, gente. E a luta vai se desenrolando. Agora parece que o Scorpion está começando de novo ali a bater no Július. Não. Está bem equilibrado. Um bate, outro revida. E vai dando andamento para a luta. E lá vai a Chiquinha. Jogou a Dona Florinda no chão. Ela já põe a mão na cabeça. A coisa não está muito boa para a Dona Florinda. E o Július acabando com o Scorpion. Nossa, cada soco do Július ali. O Scorpion vai para o chão de vez. Olha lá. O que é isso? Está muito fácil ali para o Július. E a Chiquinha vai tentar jogar a Dona Florinda para fora do ringue. Ela vai tentando. Vai empurrando. Vai jogando ali com as perninhas finas da Dona Florinda virada para cima. Opa. Ela virou a Dona Florinda para fora do ringue. O que é isso? A Chiquinha está acabando ali também com o Július. Ela toda ali baixinha. E está acabando com ele. Olha a dificuldade que ela tem em tentar agarrar a cabeça dele. Opa. Olha o Július estava esperto. Nossa. Que chute que ela tomou na cara. E o Scorpion ali também no chão. O Július está fazendo o que quer. Você vê mesmo depois de ter trabalhado em três empregos. Ele ainda consegue ter forças. E lá vai ele. Opa. A Chiquinha agarrou ele pelo pescoço. Será? Nossa. Jogou ele no chão. Jogou no chão. Aí o Scorpion vai levantando o Július. E... Nossa. Ele deu uma virada ali no ar. Mas a Chiquinha não está nem aí. Ela aproveita. Virou de costas. Ela senta a porrada. Olha lá. Jogou o Scorpion para trás. Eu não sei não, gente. Quem vocês acham que vai ganhar? Estou... Tomei na dúvida aí. Tomei na dúvida. Mas estou achando que a Chiquinha é uma grande concorrente. Colocou o Scorpion nas cordas. Vai correndo e manda ele para baixo do ringue. Vai lá para junto do Scorpion. Quer dizer, para junto do Sub-Zero. Olha lá. Chiquinha ali dando tapa na cara do Július. O cara tem 3 metros de altura. E está batendo nele, gente. Olha lá. Ele é muito mais pesado. É muito desigual. Ela está dando tchau. Está fazendo pouco caso ali. Vai levantar ele. Levanta mais uma vez. O Július consegue ali revidar. Nossa. Vai levantar ela muito fácil. Levantou a Chiquinha. Joga ela no chão. Ela bateu com as costas. Parece que ela já está sentindo um pouco ali da luta. Ela lutou até agora de forma muito incessante, gente. Mas agora o Július está aí dançando. Está só aguardando ela levantar. Está arrumando ali o pescoço. A galera ali vai dando risada e tal. E ele continua se mexendo. E a Chiquinha... Nossa. Achei que ele não ia fazer nada. Agora que ela começou a acordar, ele agarrou ela de novo. Opa. Nossa. Jogou ela de cara no chão. Mais uma vez ela fica ali. O Július vai só... Vai só brincando. Vai atraindo a atenção da plateia. E o Sol Madruga está ali atrás desesperado, gente. Está esperando ela levantar de novo. Ela está levantando. Será que ela vai reagir? Não. Ela não conseguiu reagir. E o Július agarra ela de novo pela cabeça. E vai jogar no chão? Joga no chão com toda a força. É, gente. Eu não sei. Eu falei que a Chiquinha estava indo bem. Mas pelo visto, eu acho que a coisa desandou. O Július só está deixando ela levantar. Está só brincando com ela. Será que ela vai reagir dessa vez? Será que ela vai conseguir levantar e dar uma surra nele? É, olha lá. Ele está só aguardando. Mexe a cabeça um pouco. Se alonga. E a Chiquinha vai se levantando novamente com dificuldade. Ela levanta. Ela fecha a guarda. E olha lá. Ela não sabe muito bem o que fazer. Conseguiu estapear. E vai batendo no Július. E agarra. Dá uma rasteira. Agora ela que espera o Július levantar. Chuta o saco deles. Levanta. Nossa. Ele bateu a cabeça. Ele se machucou, gente. Parece que agora a coisa foi grave. A Chiquinha vai agarrar. Segura ele pela cabeça. Joga para o corner. E ela vai até lá. Sem medo nenhum. Começa a levantar. E olha. Ele é muito mais pesado que ela, gente. Ela não consegue levantar a perna dele. Está com muita dificuldade. Ela não consegue. Ela está tentando. Mas ele pesa muito mais que ela. E ele consegue se soltar. Deu uma cotovelada na cara. Mas ela ainda está bem. Ela está esperta. Olha lá. Ela agarra de novo. Joga o Július nas cordas. E agora? Ele está ali do lado de fora. Meio tonto. O que ela vai fazer? Também vai esperar ele se recuperar? Não é possível, gente. Olha lá. Está vendo o que ele vai fazer. Está respeitando o adversário. Ela está só de olho. Está só de olho. Vai, Chiquinha. Faz alguma coisa. Ela fica só de olho. Agora o Július começou a ter uma reação. Ela errou o primeiro soco. Pegou no chute. E ela volta correndo. E manda o Július lá para baixo. Fez igual ele. Ficou olhando. E depois mandou ele lá para baixo, gente. Bom, a grande ganhadora. Olha só a Chiquinha. Vocês esperavam esse resultado, gente? Bom, eu acho que vale um like agora. Você deve ter visto o vídeo até aqui. E na tela aqui nós temos mais vídeos para você continuar se divertindo. Então, vejo vocês numa próxima luta. Fui! Fui! Obrigado.